Manda ver filhão Um, dois, três, vai Vamo lá Manda ver, vai gastar muito hein Ó Matei no palma Um, dois, três, quatro É Mudando agora Uh Abre Esse é o meu pilaricão Já tá muito Ó Agostadinho agora Ó Ó É Na palma agora Lá Vamos lá Vamos ver É 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